Pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este barradinho para pano de prato e a amostra dele. Quem gostar deste barradinho e quiser fazer, eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário deste vídeo. A aula com a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Então, este é o barradinho e esta é a amostra dele. Com dois motivos e o barradinho, ele tem quatro motivos. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E quem quiser fazer, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixada a aula dele. Até o próximo vídeo.